Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da GigaHistory. Nesse vídeo eu vou mostrar como arrumar a hora desse relógio aqui. É um X Games XMPPD 445BXPX ou algum relógio similar. Seja parecido com esse e tenha os botões na mesma posição. Para você regular a hora desse relógio, você vai ter que, em primeiro lugar, apertar nesse botão aqui, que é o botão da iluminação, segurar. Até começar a piscar o segundo. Piscou o segundo, você aperta o botão de modo aqui, esse aqui. Piscou o minuto, você regula com esse aqui. Você vai apertando esse aqui, até chegar na hora desejada. Mantenha pressionado para ser mais rápido. Aperta de novo o botão de modo. Ele mudou para a hora. Aperta de novo. Mudou para a data. Aperta novamente. Mudou para o mês. Aperta novamente. Mudou para o horário mundial. Aqui está na posição Rio. Se não tiver, você vai apertar esse botão aqui de novo, que é o botão Start e Stop. Esse aqui. De cima. Como está certo, eu vou apertar de novo o botão de modo. Formato de hora. Está 24 horas. Se quer mudar para 12 horas, aperta esse botão aqui. Está 12, mas eu vou deixar 24 mesmo. Acertou. Botão de modo novamente. O relógio está certo a hora. Basta apertar de novo no botão da luz. Acendeu a luz. Parou de piscar. Está certo a hora do relógio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!